Eu sei que nem tudo o que eu quero eu posso ter Mas a tua presença é o que me faz viver Me resgatando de tudo o que me afasta de você Mas sei que o teu silêncio às vezes é a resposta Do meu coração e para a minha alma E quando eu já não ouço a tua voz E quando eu já não vejo o céu se abrir Mas mesmo assim eu sei que me ouvi Eu me entrego por inteiro Eu me rendo pois me amou primeiro És o ar que eu respiro Fonte do deserto não me deixa sozinho És o Deus que me sustenta Em meio ao vale sinto a tua presença O teu amor nunca falhou Conhece as minhas lutas, nunca me abandonou És o Deus de perto E também é o Deus de longe É Deus dos montes e dos bares Deus queimou os céus e sempre me responde És o Deus de perto E também é o Deus de longe É Deus dos montes e dos bares Deus queimou os céus e sempre me responde E quando eu já não ouço a tua voz E quando eu já não ouço a tua voz Eu me entrego por inteiro Eu me entrego por inteiro Eu me rendo pois me amou primeiro És o ar que eu respiro Fonte do deserto não me deixa sozinho És o Deus que me sustenta Em meio ao vale sinto a tua presença O teu amor nunca falhou Conhece as minhas lutas, nunca me abandonou Eu me entrego por inteiro Eu me rendo pois me amou primeiro És o ar que eu respiro Fonte do deserto não me deixa sozinho És o Deus que me sustenta Em meio ao vale sinto a tua presença O teu amor nunca falhou Conhece as minhas lutas, nunca me abandonou És o Deus de perto E também é o Deus de longe É Deus dos montes e dos bares Mesmo em silêncio sempre me responde És o Deus de perto E também é o Deus de longe É Deus dos montes e dos bares Deus que move os céus e sempre me responde E sempre me responde E sempre me responde Mesmo em silêncio sempre me responde Música 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 Legenda por Sônia Ruberti